Bruno, a IA chegou para ficar e os atacantes, os hackers, estão usando IA. Como usar a inteligência artificial a favor da segurança da informação? Hoje a gente sabe que a IA está aí para todos, né? E tanto para as defesas cibernéticas como também para os ataques. Isso torna os ataques cada vez mais eficientes e cada vez mais potentes, mais direcionados. A IA vem para nos ajudar na defesa quando a gente consegue trabalhar toda a automação e a leitura de comportamentos, principalmente, dentro do nosso ambiente. O que vai despertar, vai trazer para a gente aqueles eventos de segurança que precisam ser realmente tratados. São aqueles eventos que são realmente sensíveis para o negócio, né? Hoje a gente tem uma série de origens de dados que precisamos analisar e correlacionar e vejo a IA como uma grande ferramenta que vai diminuir o tempo desse processamento e trazer para a gente todo esse benefício de tratar o que é relevante de fato. O que está tirando o teu sono como gestor de segurança da informação da Prodente? Bem, o que tira o sono hoje é justamente aquilo que a gente não consegue ter a visibilidade por completo, né? Dentro das defesas que a gente tem, a gente trabalha as defesas em camadas e hoje a gente preocupa muito com aquele tipo de ameaça que já pode estar dentro do nosso ambiente, né? O que a gente costuma dizer de tráfego de movimentação lateral. Então, quanto mais visibilidade a gente tem, quanto mais a gente automatiza e consegue ter todo esse conhecimento do nosso ambiente, isso permite a gente ser mais proativo e ter uma resposta mais eficiente caso ocorra um incidente. Pois é, o ataque aconteceu. Como é que vocês reagem na Prodente? Supondo que isso aconteceu. Sim, sim. Hoje a Prodente, como provedor de serviços, ela tem uma série de ataques direcionados, que a gente chama, né? E as ferramentas... Aliás, deixa eu perguntar, você percebeu um aumento dos ataques de DOS? Porque semana passada eu estava na FebraBantec e vários especialistas de segurança disseram que os ataques de DOS aumentaram muito nos últimos 45 dias. Os ataques de DOS vêm aumentando, não só nos últimos 45 dias, mas nos últimos anos, justamente pela tecnologia de conectividade que vem sendo implementada, né? Um exemplo delas é a tecnologia 5G. Os dispositivos têm cada vez mais capacidade, né, de rede para poder direcionar um ataque de volume. O que eu percebo, não só a parte de DOS, é que anos que a gente tem grandes eventos, como, por exemplo, esse ano a gente tem as eleições, tivemos a Copa do Mundo, Olimpíadas, os ataques cibernenses, a curva histórica, ela aumenta muito, justamente por causa desses eventos, né? Então, hoje, esse ano, como temos as eleições municipais, a gente já percebe um aumento, um movimento dos atores maliciosos direcionando ataques, principalmente para órgãos de governo. E como é que vocês estão trabalhando para proteger os órgãos de governo de Minas Gerais? Hoje, a gente trabalha tentando equalizar, né, o uso da tecnologia de maneira bem feita. O que eu quero dizer com isso? Trazendo valor para dentro do nosso negócio, né, extraindo tudo que a tecnologia pode nos ajudar, mas também trazendo a implantação de processos consistentes e a capacitação de pessoas, principalmente. Então, a gente, equalizando toda essa tríade, traz para a gente uma visão e também uma possibilidade de tratar o risco, ver onde o risco está, né, a gente está trazendo qualquer, como é que eu posso dizer, ofensa ao nosso negócio e a gente faz essa tratativa como provedor de serviços, né, em cima dessa equalização dos três pontos da segurança. Como é que vocês trabalham com a carência de profissionais? Hoje, a gente busca capacitar os nossos profissionais de carreira e também buscamos apoio do mercado, né, os fornecedores que hoje possuem conhecimento de determinada tecnologia, determinado processo, a gente traz como extensão da nossa equipe, né, essas empresas que hoje ofercem serviços, né, de segurança em geral. A Prodeng está segura? A gente nunca está seguro, a gente nunca está 100% seguro. É um trabalho contínuo de evolução de maturidade, né, então todo dia a gente acorda buscando fazer o melhor, entendendo o nosso ambiente, buscando sempre diminuir a nossa superfície de ataque e de riscos. Legenda por Sônia Ruberti